Ah? Essa eu vou deixar pra que eles respondam. Porque ele é o capeta. Nem ele sabe disso porque eu vou saber. Disse eu não sei mas ele com certeza usou realmente. Eu tô pouco me fudendo pra isso e mesmo se eu soubesse não contaria por conta do meu emprego de merda. Porque eu não sei mas que ele fez uma merda grande pra voltar toda hora disso eu tenho certeza. Ele mesmo me disse que ele vendeu alma pro dia. Tá bem obrigado.